Sinto saudade O quinto vestibular Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão Eu tava com medo de ir num brinquedo e você segurou minha mão Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubar No frio na barriga e a mão gelada sabendo que tava selado Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade De nós, da voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo sentindo a sua saudade Eu sinto saudade do meu corpo, pouco a pouco E descubro o seu Da gente chorando e amando, sem acreditar no que aconteceu Eu sinto saudade daquela copinha estampada em seu sorrinho Tô bem vergonhado quando eu te falei que não seria só um amigo Eu sinto saudade therein Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade De nós, da voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo sentindo a sua saudade Eu sinto saudade, eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade Demais, demais, saudade da gente, saudade é pra sempre Eu vivo sentindo saudade, eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade Demais, demais, saudade da gente, saudade é pra sempre Eu vivo sentindo a sua saudade